Música Música Você vai disponibilizar essa marca para ela ou vai querer vender ela? Hã? Você vai disponibilizar para ela ou vai querer vender ela? Rá 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 Essa daí parece que é do clube né Tá bom botar a minha para filmar aqui Ela me é uma função, não faz a minha função Rá 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 Sê é do João Paulo? Vou pegar uma placa um pouquinho, que é melhor você. Vou pegar uma placa um pouquinho, que é melhor você. Vou pegar uma placa um pouquinho, que é melhor você. Vou pegar uma placa um pouquinho, que é difícil mais filmar, que é estranho. Vou pegar uma placa um pouquinho, que é melhor você. Vou pegar uma placa um pouquinho, que é melhor você. Vou pegar uma hora e meia, está aqui gravando, porque eu tenho que gravar. Vou pegar uma placa um pouquinho, que é melhor você. Vou pegar uma placa um pouquinho, que é melhor você. Não, mas é para gravar treino de goleiro. É parado. Vou pegar uma placa um pouquinho. Eu não vou pegar uma placa. Vou pegar uma placa. O UTI é muito maior, vai lá. Hã? Não, viu? Ô Denis, não tem aqui, irmão, do que eu te falei? Vocês falaram algum desses, eu juro? Não, mano, toda hora que você marcando um... Aqui, lá, o João Paulo para lá. Denis, o João Paulo para lá. Você entrando pra ele. Ó o Pietro lá, ó. Ô Denis, mas só a escravinha aqui pode dar uma senhora. Os outros podem dar uma escravinha, porque os outros só saíram do trem e acompanham o barco, sabe? Do escravinha. Aí escravinha, xingou eu, faz o escravinha. O perdão de um, não quis pagar o barco. Diz que ele ia pagar que o time estava no salvagião. Aí, aí... ... 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 Acabou.